Bruna conversou com o Fred Nicássio, velho, ali no momento da eliminação. Ela chegou e sentou com ele e conversou sobre ele ter saído, né? Último momento ali dentro da casa, fora da casa eles vão conversar, mas é bom deixar explícito pro público que nada das resenhas que aconteciam com eles ali dentro será levado por coração ou será levado pra fora da casa. O que aconteceu na casa, fica na casa. Se liga nessa. Desculpa qualquer coisa, eu ganho jogo em todo o meu passado. Fica no jogo, lá fora a gente vai te encontrar muito. Te desejo tudo de mais lindos, do fundo do meu coração. Obrigado, obrigado. Fica no jogo. Desculpa qualquer coisa, lá fora a gente vai te encontrar muito. Você é muito foda. Agora você é muito pica, né? Agora você é pica. Na hora do play, você é um babaca. Ah, meus queridos, é isso, né? Fred Nicássio saiu. Eu queria perguntar pra vocês, acharam justo a eliminação ou acho que um cara de sapato deveria sair? Bom, desde o começo eu deixei bem explícito quem eu queria que ficasse, né, cara? Eu queria que, né, fosse o cara de sapato. Não queria que o Fred ficasse, né? Pelo jogo o Fred iria movimentar mais, mas pelo cara de sapato, o jeito dele, a gente acaba gostando. É tipo o Pedro Scooby, saca? Não entregou muito sobre o jogo, mas entregou sobre o personagem. Voltamos já já com mais vídeo. É nóis. Tchau.